Olá você, ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, aqui quem fala é o Léo. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio do jogo Batman Arkham Knight. Primeiramente eu quero mostrar pra vocês essa nova skin do Robin, a skin um ano mais tarde. Por esse nome eu entendo que o Robin começou a utilizar esse traje um ano depois dos acontecimentos aqui da série Arkham. A ideia é mostrar hoje pra vocês esse novo traje e também um novo desafio de RA. Pra mim, que comprei o Season Pass, tanto esse traje como o novo desafio de RA, os dois foram disponibilizados sem nenhum custo adicional. Eu já paguei pelo Season Pass e agora eu tenho esses conteúdos sem nenhum custo adicional. Muito legal, gostei muito. Vamos lá para o desafio de RA. Tá aqui o desafio Robin, novos titãs. Vieram outros desafios também, mas eu quero mostrar pra vocês hoje esse desafio aqui com o Robin. Eu não sei o que vocês acharam, eu gostei muito desse traje. Esse traje é bem legal. Mas com esse traje, o Robin fica aparecendo mais novo e não mais velho do que o Robin que aparece aí na série Arkham. Não sei o que vocês acham, mas eu achei que ele ficou mais novo. Ele aparenta ser mais novo com esse traje. Tá aí a tela de loading. Sempre tem uma tela de loading específica pro traje, pro desafio que você vai lutar. Vamos começar aqui a dar uma porradinha nesse cara, outro que já vai apanhar. A ideia é você subir o multiplicador o máximo que você conseguir. Esse desafio aqui é infinito. Se você não tomar dano, você fica lutando aqui a vida inteira. Então a ideia é você aguentar o quanto você conseguir. Pra conseguir três estrelas é muito difícil. Eu vou tentar conseguir pelo menos uma estrelinha aqui. Pra conseguir três estrelas, você precisa de 50 mil pontos. Dá pra fazer mais? Claro que dá. Dá pra fazer 60, 70, 80, 100 mil pontos. Um milhão de pontos, como eu disse pra vocês. Ficam aparecendo inimigos aqui infinitamente. Enquanto você ficar vivo, você fica marcando pontos. Perceberam que mesmo aqui, tudo está dublado e legendado em português do Brasil. Eu só não entendi por que esse desafio chama Novos Titãs. Vocês já devem ter visto o desenho Teen Titans, Novos Titãs. É muito legal esse desenho. Tem lá o Robin nesse desenho. Só que o Robin nesse desenho Novos Titãs, ele não usa um traje assim. Ele usa um traje com a calça verde. A calça dele é verde. E tem mangas curtas também. Não tem? Tem mangas curtas também. O Robin no Jovens Titãs. Jovens Titãs é um desenho ou anime, se vocês preferirem também. Tem gente que vai falar, ah, não tem nada a ver de anime, é cartoon, porque é americano. Sim, é um cartoon, porque passa nos Estados Unidos. Mas Jovens Titãs tem um estilo anime. Ele é até considerado um pseudo-anime. E dizem que é por isso que esse desenho fez tanto sucesso. Esse desenho estreou na Cartoon Network em 2002. No Brasil, estreou em 2004. Foi de 2004 a 2008. Foram só cinco temporadas. É bem legal, o desenho é muito legal, porque você tem aí esses heróis praticamente crianças. Falam Teen Titans como se fossem adolescentes. Mas são praticamente crianças. Tem horas que parecem muito crianças. Quem que tá lá? Tá o Robin, tem a Estelar, tem o Mutano, o Ciborgue e a Ravena. Se você ainda não assistiu, assista, porque esse desenho é bem legal, é bem divertido. Pra quem tá procurando esse jogo, tá disponível na e-virtual. O endereço tá aí embaixo na descrição do vídeo. Lá tem a edição nacional desse jogo dublado e legendado em português do Brasil. Você que curte aqui o trabalho do canal, não esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Deixa o seu gostei. Você que gosta de um trabalho diferenciado e informativo, deixa aí o seu gostei. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Consoles e Jogos do Brasil no YouTube. Todo dia tem vídeo novo aqui no canal. Vale a pena você estar inscrito. E é complicado aqui, porque você tem diversos tipos de inimigos. Tem os inimigos normais, o inimigo padrãozinho, o mais ralé. Aí tem o cara com a faca, tem o cara com a arma de choque, que você tem que usar a batigarra. Vamos chamar de batigarra também. Você tem que jogar a batigarra pra poder drenar, fazer um terra com aquela eletricidade. Tem aqueles caras grandões. Tem cara com escudo. Tem dois tipos de caras com escudo. Às vezes vem o cara pequenininho com escudo, às vezes vem o cara grandão também com escudo semelhante ao escudo que o Robin tem. Então é bem complicado, porque você tem que analisar rapidamente. Não tem muito jeito. Você tem que treinar, treinar, treinar. Porque quanto mais você treina, mais você diminui o seu tempo de resposta. Então você tem que analisar rapidamente. São vários inimigos. Olha só quantos inimigos tem na tela. Uma porrada de inimigos na tela. Tem inimigo até armado, olha só. Com arma de fogo tem também. Então você tem que analisar rapidamente, entre todos esses inimigos, você tem que analisar rapidamente quem vai te atacar e dar a resposta correta pra aquele tipo de inimigo. Se for um inimigo que vai te dar uma porrada, que vai atirar, que vai dar uma facada, que vai ir pra cima de você com escudo. Então essa resposta será minimizada, esse tempo de resposta será minimizado quanto mais você treinar. Não dá pra fazer muito milagre não. E até que eu tô indo bem, por enquanto. Já ganhei uma estrelinha. Eu preciso agora chegar a 30 mil pontos pra duas estrelas. Não vou conseguir. 30 mil pontos são muitos pontos. Mas vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer. Eu vou acabar com a sua raça. Isso termina aqui, a mesma chapa. Eu digo que não vai acabar. Não! Eu tô tendo dificuldade aqui, porque faz tempo. Que eu não jogo esse título. Não tanto tempo, mas eu zerei o jogo. Fiz um detonado completo. Mostrei tudo aí pra vocês. Tô mostrando todas as DLCs também. Então não tem mais muito o que eu fazer. Aí o jogo fica parado. Quando sai algo novo, igual saiu esse desafio de RA, eu já tinha baixado antes esse traje. Eu baixei alguns trajes aí que foram disponibilizados pra mim. E aí não joguei mais. Porque eu ia jogar só por causa do traje novo. Não joguei. Ganhei a segunda estrela. Legal! Consegui chegar a 30 mil pontos. Aí saíram novos desafios de RA. E eu resolvi mostrar pra vocês, porque o pessoal sempre me pede. Traz mais Batman! Traz mais Batman! Traz mais Batman! Eu não vou ficar fazendo vídeo do Batman ou de qualquer outro jogo se eu não tiver o que mostrar pra vocês. Meus vídeos tem que ter propósito. Eu penso assim. Pra fazer vídeo só pra ter um vídeo, porque tem que constar vídeo no canal, eu não vou fazer. Eu faço se eu tiver algo interessante, algo relevante pra mostrar pra vocês. Tem que ser interessante também. Se não só gravar por gravar, eu não vou fazer. Eu me recuso a fazer isso. Você tem que adquirir algum conhecimento. Você tem que ver alguma coisa nova. Tem que ter algo legal pra você assistir meu vídeo. Só pra ter vídeo no canal, eu não vou fazer. Você tem que estar ganhando, entre aspas, alguma coisa assistindo aqui meu vídeo. Nossa, gente! Olha só! 37 mil pontos! Eu não achei que chegaria a 30 mil. Cheguei a 37 mil. Não tô achando mais que é tão impossível fazer 3 estrelas, não. Eu acho que eu não vou fazer. Se eu treinar, se eu pegar um tempinho aí pra treinar, pegar uma horinha, duas horinhas pra treinar, eu acho que eu até consigo. Ah, esses caras com arma. Você tem que ficar muito esperto com esses caras com arma, porque eles te dão muito dano. Os caras com arma dão muito dano. E os caras que dão choque também. Esses caras com arma de choque, quando você acerta eles, também você leva muito dano. Dando 39 mil pontos! Ah, não acredito! Que chutinho tosco que eu tomei. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se possível, deixa o seu comentário. Não esqueça de compartilhar também nas suas redes sociais. Apresenta o trabalho do canal aí para os seus amigos. Hoje eu vou ficando por aqui. Desejo um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu galera! Até mais! Fui!